Olha, ontem foi feriado, aniversário de Paracatu, e a nossa programação aqui na TV foi especial. A TV Minas Brasil apresentou um jornal especial sobre o feriado. Esse jornal tratou aí de dar homenagem, falando aí sobre a homenagem recebida pelo Bispo Emérito Dom Leonardo, na Casa de Cultura. Ele teve a sua fotografia descerrada no Salão de Fotografias da Casa de Cultura. Então, ontem nós exibimos toda essa cerimônia que ela foi, ela não pôde contar com a participação do público em decorrência da pandemia, mas ontem nós exibimos então essa homenagem que foi transmitida pelas redes sociais e também pela TV Minas Brasil. Então vamos agora acompanhar aqui, você que não teve a oportunidade de ver ontem, vamos acompanhar o trecho, a fala do discurso do Dom Leonardo, que foi o homenageado. Há momentos felizes, instantes venturosos, ocorrências inesquecíveis na existência humana. Há indicação ou escolha, talvez mediante eleição, não sei, desconheço, os critérios ou disposições de um suposto regulamento, que, por magnânimo benevolência, aprovou essa proposta para que a minha foto figure entre tantos nomes que engrandecem esta solene galeria da Casa da Cultura, evidentemente, enche-me de justa e emocionada alegria e de certo orgulho, permitam-me dizer assim. É algo de que não me esquecerei nunca. Meu primeiro sentimento é a gratidão. Muito obrigado, digo, a quem de direito. A todos e todas que participaram desse processo, sinceramente, para sempre, de coração, muito obrigado. A seguir, alto e bom som, declaro a grande e inesperada surpresa que me tomou conta, sexta-feira passada, quando a tão simpática, digna e competente diretora da Casa da Cultura, Graciele Mendes, me fez ciente dessa decisão. Afinal, não é pouca coisa ver minha nada bonita fotografia compor uma sala que, eu diria simplesmente, é a mais rica, a mais histórica, a mais preciosa, a mais singular galeria de Paracatu. Essas inúmeras fotografias são lições de vida passada, de nobilíssimas histórias, de imortal renome, de engrandecimento de tantos filhos e filhas de nossa amada, gloriosa e eterna Paracatu, que ofereceram suas contribuições para enaltecer sempre, sempre mais, o reconhecido renome de Paracatu, patrimônio cultural nacional. Senhoras e senhores, a entronização de minha foto nesta solene galeria, repito, enche-me de justa e emocionada alegria. A distinção com que estão me agraciando, leva-me a perguntar, que mérito a terá justificado? O que fiz eu, para merecer tão grande honra? Com sinceridade, não vejo em mim mérito nenhum. Com simplicidade, reconheço, meio desapontado, que me considero muito aquém de tão distinta homenagem, que me causou tanta surpresa e admiração. Poderia até recorrer ao velho clichê e dizer, outro que não eu, é que deveria recebê-la. Porém, não me move a pretensão de discutir essa questão agora, se mereço ou não. Como explicação para tão grande honra, vejo, antes de tudo, a atenciosa cordialidade do senhor prefeito municipal, assim penso eu, como também, já o disse há pouco, da simpática diretora da Casa da Cultura. Portanto, senhor prefeito, junto ao agradecimento, queira aceitar a expressão de minha estima e amizade e de minha sincera admiração. Esta cerimônia assume o caráter de mais um afetuoso e forte elo que me prende cada vez mais pelo coração e pelo reconhecimento a Paracatu e a todo o noroeste de Minas e fortalece a minha amizade com todos. Obrigado. Obrigado.